Tem mais dicas para o seu fim de semana na nossa Agenda Cultural. Os remanescentes da última formação do grupo Cree Dance Cree Water Revisit, Dan McGuinness e Kurt Griffey, chegam a Curitiba nesta sexta-feira para celebrar a obra da lenda norte-americana do rock dos anos 60, na live Curitiba. Os ingressos estão à venda no blueticket.com.br. Com músicas que marcaram época, o cantor Sidney Magal chega a Curitiba neste sábado no Teatro Positivo com a turnê Bailamos ao Vivo 50 Anos. Sucessos como Meu Sangue Ferve e Sandra Rosa Madalena estão no repertório. Os ingressos estão à venda no Disque Ingressos. Ainda no sábado, o cantor e compositor paulistano Nando Reis apresenta show inédito da turnê do álbum Quádruplo, Uma Estrela Misteriosa. A apresentação vai ser no Teatro Guaíra e os ingressos podem ser adquiridos no Disque Ingressos ou na bilheteria do Teatro.